Um salve para todos os amigos do canal. Bom pessoal, hoje eu fui até a praia, fiz uma live da praia para acompanhar o nascimento dessa super lua, a maior super lua de 2020. E parecia que a lua estava atrasando, mas na verdade não era isso. A hora marcada ela nasceu, mas tinha algumas nuvens no horizonte e ela foi aparecer um pouco mais alta do mar, né? Mas mesmo assim a live eu consegui fazer com relativo sucesso, porque a câmera que eu estava utilizando para a live não era ideal. Mas a câmera do canal é uma câmera muito boa em que eu registrei todas as imagens que eu vou passar para vocês durante esse vídeo. Bom pessoal, nesse momento aí eu peguei exatamente o momento do nascimento da lua. Como eu falei, tinha algumas nuvens ali, né? Ela foi nascer quando ela já estava um pouco alta. E embaixo ali é o mar, tem um navio lá no fundo. E a lua nasceu entre dois navios na verdade. Essa super lua, ela vai atingir o seu ponto máximo de aproximação da Terra hoje às 23 horas e 35 minutos. Eu vi alguns canais chamando de super lua rosa, mas isso não tem nada a ver com a cor da lua, tá pessoal? Isso é um apelido, essa super lua que os americanos deram, porque nos Estados Unidos, nessa época, nasce uma flor de coloração rosa, nessa época do ano. Então foi colocado esse nome aí, mas aqui para nós ela está aparecendo, como a gente está vendo aí, bem laranja. E olha só o brilho da lua ali na água do mar. Realmente muito linda a visão. E aí ela bem aproximada, que eu puxei aí no zoom, para proporcionar para vocês aí essas imagens. Então a gente ir lá pela quinta-feira, quando eu começar a receber imagens dos nossos inscritos, vamos fazer aí um outro vídeo mostrando, nas diversas regiões do país, as imagens que eu vou recebendo lá em www.battlec.com Fazer uma montagem, um novo vídeo com outras imagens aí, outras perspectivas dessa super lua, que a gente ainda tem dois dias para apreciar, caso tivesse nublado hoje no teu local, ainda tem mais um tempo aí para nós ter essa visão. Então tá pessoal, era esse o vídeo que o canal queria trazer hoje para vocês. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha essas imagens para todo mundo poder acompanhar, quem não pôde, quem tinha céu nublado na sua região, acompanhar esse fenômeno. Não esquece de se inscrever no canal e também do botão Seja Membro. Se tu curte o conteúdo do canal e quer ajudar o canal financeiramente, com um valor muito pequeno, mas que para nós é muito importante para a gente atualizar nossos equipamentos e continuar trazendo imagens e conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo!